Olá, sejam bem-vindos ao Resumo de Notícias. Operação Carnaval. A ação do PROCON inclui orientação e ações de fiscalização. Às diasperas do Carnaval, o PROCON sai às ruas para orientar a população sobre os direitos e os deveres que a ocasião pede durante esta época do ano. Na última segunda-feira, a unidade móvel do órgão esteve na Praça Alcindo Sodré, distribuindo cartilhas informativas e dando dicas à população. O órgão também vai realizar fiscalizações específicas em locais de grande movimentação para verificar se as regras de proteção ao consumidor estão sendo cumpridas. O presidente do PROCON, Bernardo Sabrá, destaca que a última coisa que alguém quer nesta época do ano é dor de cabeça. A intenção é brincar o Carnaval de maneira saudável e sem se estressar, seja com a compra de algum produto ou com a prestação de algum serviço, o que pode acabar com o clima de festa dos foliões. Não é à toa que estamos na rua com as nossas equipes compartilhando os direitos e deveres, além de conversar com os comerciantes locais, principalmente aqueles que têm a ver com essa data. Prefeitura e forças de segurança reforçam choque de ordem na Rua 13 de Maio. Guarda Civil, Polícia Militar, Polícia Civil, Vara da Infância e Juventude, CP Trans e Fiscalização de Posturas vão reforçar as ações de choque de ordem na Rua 13 de Maio. O prefeito Bernardo Rossi se reuniu na última terça-feira na Prefeitura com as forças de segurança que atuam no município e a Promotoria da Infância e da Juventude, para debater medidas a serem adotadas em conjunto após novos casos de desordem no local no último fim de semana. Entre as medidas que foram acertadas, estão a retirada de vagas de estacionamento ao longo da via, no período noturno, o gradeamento dos dois lados da calçada, que antes isso só ocorria apenas do lado par, e o uso de câmeras móveis do CIOP para o monitoramento da região. O ônibus de videomonitoramento do município também será utilizado durante a ação. Os detalhes operacionais da atuação entre as forças de segurança serão debatidos em uma nova reunião técnica. Prefeito sanciona a lei que prioriza atendimento a pessoas com fibromialgia. O prefeito Bernardo Rossi sancionou na manhã desta terça-feira a lei municipal que determina o atendimento prioritário para as pessoas que sofrem de fibromialgia em órgãos públicos municipais, empresas públicas e privadas, concessionárias de serviços públicos e estacionamentos do município. A prioridade se dará, inclusive, no atendimento médico da rede SUS. O ato de assinatura da lei, de autoria dos vereadores Silmar Fortes e Leandro Azevedo, foi acompanhada por representantes petropolitanos da Associação Nacional de Fibromiálgicos e Doenças Correlacionadas. CP Trans revia regulamentação para mudanças do rotativo. A CP Trans reviou na terça-feira para a publicação a regulamentação das mudanças do estacionamento rotativo, após a sanção da lei pelo prefeito Bernardo Rossi, na última sexta-feira, dia 14. A CP Trans também oficiou a Sinal Park para que seja feita a parametrização do sistema. Todo o processo será conduzido para que ele esteja funcionando de acordo com a lei até a próxima sexta-feira, dia 21. O presidente da CP Trans, Jairo Cunha, disse que a cobrança do tempo excedente será feita de forma fracionada. Ele ainda afirma que a cobrança da tarifa de regularização de R$ 42,00 não vai deixar de existir. Ela irá se aplicar a quem não pagar o primeiro período de uso, não regularizar o período excedente ou ultrapassar as quatro horas de utilização da vaga. Jairo ainda ressalta que todas as taxas de regularização que foram expedidas a partir da entrada em vigor da lei e que estejam de acordo com a nova lei serão automaticamente canceladas. mas deixou claro que apenas as taxas de regularização que estiverem de acordo com a nova norma e que forem cobradas dentro do parâmetro legal serão validadas. 103 anos da Feira Livre no centro de Petrópolis. Em 17 de fevereiro de 1917, Petrópolis inaugurava a Feira Livre no centro da cidade. O tempo passou e a tradição resistiu. Hoje a feira conta com 327 barracas que vendem produtos da melhor qualidade para os petropolitanos. As frutas, legumes, verduras, embutidos e até café que são comercializados consolidaram a feira como um atrativo da cidade. E para comemorar os 103 anos desse patrimônio, um parabéns especial com direito a bolo reuniu feirantes e clientes nesta terça-feira na Rua Sousa Franco. De acordo com a Associação dos Feirantes, são comercializadas 350 toneladas de frutas e legumes por semana nas feiras. Gênesis Pereira, presidente da Associação dos Feirantes, deixou o agradecimento e a consideração da população pela feira e disse que ainda tem mesmo muito o que comemorar. Por isso, o bolo tão bonito e nada mais justo do que comemorar junto com todos. Ele ainda destaca, em nome dos feirantes, que todos querem que os petropolitanos prestigiem cada vez mais a venda direta. Vale a pena e ajuda as famílias. Escolas deverão exigir carteira de vacinação na matrícula. A Comissão dos Assuntos Econômicos aprovou nesta terça-feira o projeto do senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, para determinar que as escolas da rede pública e privada exijam dos pais ou responsáveis no ato da matrícula ou rematrícula a apresentação da carteira de vacinação dos estudantes, atualizada segundo a faixa etária. O texto, porém, não impede a matrícula caso a carteira não esteja no dia. A PL 5.542, de 2019, segue para análise da Comissão de Educação, a qual caberá a decisão final. Pelo texto, se a escola identificar omissão na imunização, deverá comunicar à Unidade Básica de Saúde responsável pela vacinação da criança para que seja regularizada a situação num prazo de 30 dias. Em caso de descumprimento da lei pelos responsáveis, a escola deverá comunicar a negligência ao Conselho Tutelar. Outra medida prevista no texto é que, caso as crianças alérgicas ou que apresentem contraindicação à vacina, os pais ou responsáveis deverão apresentar justificativa médica para a não imunização. Clube Petropolitano terá três dias de matinês de carnaval. O carnaval chegou e, com ele, as tradicionais matinês do Clube Petropolitano. O evento acontece dos dias 23 a 25 de fevereiro, das 4 da tarde às 9 da noite, com ambientes exclusivos para a família, área coberta e muita segurança. Os ingressos estão à venda com preço único e classificação livre. No espaço Kids, haverá bandinha de carnaval, recriação, praça de alimentação e brinquedos, que poderão ser utilizados mediante a compra de um voucher, que dará acesso total e ininterrupto ao parquinho. Já no espaço Team, DJ Renan Krimbel assume carrapetas para eletrizar os adolescentes. Os pais terão espaço para adultos no bar da piscina. O clube ressalta que menores deverão estar acompanhados ou autorizados por responsáveis legais. Os ingressos estão à venda no Petropolitano, no Centro, nas lojas da Confeitaria Williamson, na 16 de março e no Valparaíso, e pela internet no site www.guicheweb.com.br. Sócios e crianças de 0 a 5 anos não pagam. De 6 a 12 anos pagam R$ 10,00 e de 13 em diante R$ 20,00 por dia de evento. Para quem quiser garantir a presença nos 3 dias e adquirir passaporte completo, haverá desconto de 20%. Casos de dengue avançam no país e deixam 3 estados em alerta. Desde o começo de 2020, os casos de dengue deram um salto, principalmente nas regiões sul e centro-oeste do país. Três estados estão em alerta para a doença. De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, são mais de 57 mil casos suspeitos de dengue no país em 2020 e nove mortes confirmadas. Os estados com mais de 100 casos por 100 mil habitantes são Acre, Mato Grosso do Sul e Paraná. Esses índices colocam os 3 em estado de alerta para a dengue, de acordo com a classificação do Ministério da Saúde. Coronavírus. Número de mortos na China passa de 2 mil. O total de mortes provocadas pelo novo coronavírus passa de 2 mil na China, desde o começo da epidemia. O número foi alcançado na última terça-feira, com o mais recente balanço sobre a situação na província de Hubei, epicentro da doença. Mais 132 mortes na região foram confirmadas nas últimas 24 horas pelas autoridades de saúde. O balanço nacional chinês havia apontado um total de 1.870 mortes na China e 72.528 casos. Com esses novos números de Hubei, o total de infecções no país fica em pelo menos 74,2 mil casos. Os dados das outras províncias ainda não foram contabilizados. Então estamos terminando o resumo de notícias e eu espero você amanhã aqui no Giro TV News. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri